Fala aí pessoal, Hugo Freitas aqui da HM Instrumentos, canal aqui HM Todo mundo já sabe, toda quarta-feira um videozinho aí pra vocês falando sobre produtos que chegam, dando dicas e tudo mais Estamos aí com aquela sériezinha falando de os princípios, né? Pra gente poder iniciar o aluno aí no universo musical teórico, tá? Das figuras rítmicas Então já já vai ter aí a segunda parte, depois terceira parte e vamos que vamos Hoje eu tô aqui pra falar das baquetas Liverpool, mas não as baquetas de madeira Tô falando das baquetas de tamborim, pra tocar tamborim, pra tocar bacurinha, pra tocar... A gente pode usar até elas como rods, né? Os rods, não só as de madeira, mas também pode usar dessa, desse tipo de modelo aqui Você vai ter uma outra timbragem mais estaladinha Então temos aqui os três modelos aqui que a HM comercializa, né? Não são ponta... porque o pessoal do tamborim, a galera do tamborim às vezes pergunta Tem aí a ponta cotonete? Não, elas são lisas, tá? Esse modelo são... a Liverpool desenvolve também, mas é uma outra baqueta da série Sam Brasil A gente já até vendeu algumas delas, mas aqui no momento que a gente tem a pronta entrega A pronta entrega estão aqui as baquetas de três hastes, cinco hastes e a de sete hastes, tá? Costumo indicar aí pro pessoal que tá começando e tal, até pra rapaziadinha que faz as aulas comigo A galera tá bem no início ainda, ainda não tá desenvolvendo, nem começou ainda os carreteiros Então, ó, vamos lá, aí pega de sete hastes, vem com esse anelzinho, todas vêm com esse anelzinho Você pode regular aqui o quanto você quer o espaçamento entre as hastes e tudo mais Também pode retirar esse anelzinho aqui, tá? Da baqueta E você vai ter aquela... o espaçamento bem mais... é... mais fluente aqui, né? Enquanto você toca, né? Tocou, as hastes vão esparramar pela pele do tamborim Então, se quiserem aí, depois é só pedir aí na descrição Ah, toca aí, faz um vídeo aí tocando aí pra gente e tal Pra gente ver como é que fica, como é que fica o som Testa de sete, testa de cinco, testa de três Hoje é só pra mostrar, tá, gente? Então, se tiver um interesse aí, deixa aí na descrição do vídeo Eu faço aí pra vocês, eu prometo E do... leva aí um... faço uma levadinha de tamborim pra vocês, dando uma sacada A de três tamborins, mesma coisa Tem aqui, ó, conforme você abaixa esse anelzinho aqui, né? Um anelzinho de silicone Ó, você vai tendo essa abertura aqui, né? Mais espaçada entre as hastes Deixou aqui mais rentinho, elas fecham totalmente Ah, não quero nada disso, não quero esse anelzinho Ah, joga fora Guarda no bolso E aí você também, você vai ter um espaçamento aqui Essa de três hastes, eu recomendo pra galera que já tá desenvolvendo melhor Já tem uma velocidade, galera mais profissa mesmo, tá? É... é... pra tocar aí os carreteiros e tudo mais Que tem aquela velocidade, né? É o... 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 a própria levada da galera mais profissa Dos ritmistas com mais agilidade nos toques, né? É... exige... é... existe não... é... é questão de gosto, tá, gente? Mas é... é um facilitador ter menos hastes, tá? É... a galera que tá começando vai entender isso E só perguntar pro teu professor aí Se quiser aula aqui comigo, chega junto É só deixar aí na descrição que a gente conversa Mas se você já faz aula aí perguntas Vê essa questão É... menos hastes, melhor pra... Não atrapalha, né? As hastes elas começam a embolar quanto... Sete hastes Imagina Muita coisa aqui pra você administrar Tocando com muita velocidade, concorda? Então tá aqui A de três A de sete E a de cinco hastes A de cinco hastes tá ali, né? Naquele intermediário O cara já tá desenvolvendo ali um carreteiro Tá começando e tudo mais Mas ainda precisa fazer aqueles toques mais retos, né? E aí tá aqui Vai ter um espaçamento aqui Bacana entre as hastes Conforme vem tocando Então essas são as baquetas Eu... eu digo que elas são semiprofissionais, tá, gente? Elas são... Elas são empachadas aqui... é... São enfachadas aqui com... com... O material, né? Uma borrachinha de EPR, tá? A baqueta O material dela, das hastes Tá? É... Nylon, ok? Então, nylon mais resistente Há um tempo atrás Eles não tinham tanta resistência Eles viam um pouquinho de falha Conversei bastante com a fábrica Lá na Liverpool E... Melhoraram bastante, tá? A qualidade deles Eu recomendo mesmo Eu mesmo uso Uso na batera Eu uso pra tamborim E... Agora sim Tá... Tá bem Semi-profissional mesmo Tá legal, gente? Então esse é o vídeo de hoje Depois, em breve Eu espero também A gente tá falando aqui Das baquetas seta-tamborim Não é... Vou fazer um outro vídeo São as baquetas profissionais Seta-tamborim Tá legal? Do meu grande amigo Miguel Seta Então... É... Tô vendo direitinho com ele Pra... Pra... Ver como é que tá A logística dele Pra gente voltar A comercializar as baquetas Tá? Seta-tamborim Essas aqui Baquetas Liverpool Tá? Baquetas Liverpool Em nylon As baquetas seta-tamborim São em acetato Um material Um outro material Vai ter um vídeo Pra falar delas Tá legal? Então boa semana Pra todo mundo Muito som aí Pra galera É... Curtiu as baquetinhas? Chega junto Quer um vídeo falando Mostrando, né? Demonstrando Deixa aí na descrição Querendo adquirir as baquetas Fala com a gente Lá no nosso Instagram Tá, gente? É... Arroba HM.RJ Valeu, galera Grande abraço